Não quero nem ver a explosão! Vai explodir! Nossa, meu Deus! Também foi tacar pôvora! Morreu? Ah, não, gente! Que nojo! Olha só, meleco ela toda poupou. Poder! Que nojo! Meleco ela é de cocô! E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou continuar a gameplay de trollagem com a professora. É, gente, hoje vai ser novamente um dos piores dias dela. E já vai deixando vários likes, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações e bora lá pro vídeo! Ela tá lavando o quê? Gente, ela não tá lavando nada! Eu pensei que fosse um pedaço de pano, é o guaxinim dela. É o guaxinim, guaximin que fala, não sei. É o bichinho de estimação da professora. E agora, gente, que tubinho que eu escolho? Deixa eu ver. Eu vou escolher o de tinta. Vamos ver se eu escolhi certo. Tadinho, vai trollar o animal? Ah, não, eu não concordo. É do meu bezerro que você trollar só ela. Ele vai ficar vermelho. Meu Deus! Ela assustou! Olha a cara de desespero dela, dessa professora. E agora, eu vou colocar a buchinha ou... Esse líquido aqui, gente. Eu vou nesse líquido. Eu acho que vai dar muito ruim. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, coitado do bichinho dela. Ficou branco? Ela tá desesperada! Ela tá correndo pra onde? Patins ou cadarço, né? Eu acho que é o cadarço do tênis, né? Gente, eu vou colocar isso aqui. Que aí ela vai tropeçar e vai cair. Nossa, eu amarrei os pés dela. Se espatifou no chão. Tá dando tudo errado pra ela. Ela continuou correndo? Deu errado, gente. Era pra eu ter escolhido o quê? O patins? É, gente. Deu game over pra mim. Eu errei. Falhei a missão. Tá, então vamos lá de novo. Ela tá dando banho no animalzinho dela. Agora eu vou escolher o certo, gente. Que é o patins. E ela vai escolher... Nossa, coitada. Eita! Ela ficou muito brava. Ela bateu no chão. Vamos tá, vamos tá, ó. Vamos pro próximo. Ela tá na esteira. Tá fazendo o seu exercício. Claro, tá mais que certo. Tá cuidando da saúde. E vai... Um ovo ou uma proteína? Gente, um ovo. Coloca o... Nossa, que nojo. Tá verde. Tá podre o ovo. Ai, ela vai vomitar, eu acho. Será que ela vai vomitar? Olha a cara dela. Olha a cara dela. Professorinha, toma essa vitamina. A esgolada que ela deu. Gente, deu dor de barriga. E agora, o que eu faço? Gente, o papel de plástico ou papel alumínio? Eu vou escolher o alumínio. Será que vai dar bom? Ah, não. Ela vai perceber. Será? Credo! Que nojo! Será que eu falhei de novo? Ah, não, gente. Que nojo. Eu acho que eu falhei, né? Era pra ter escolhido o papel filme. Aí ela ia estar transparente e ela não ia ver. Falei a missão mais uma vez. Pronto, gente. Voltei aqui. Eu dei um corte no vídeo. E agora eu vou escolher o papel filme porque vai estar transparente. Ela não vai ver. E nem vai rasgar. Igual o papel alumínio, né? Que rasga facinho. Ah, não, gente. Que nojo. Olha só. Meleco, ela toda poupa. Pode dar. Que nojo. Meleco, ela é de cocô inteirinha. Meu Deus do céu. Esse foi nojento. Vamos pro próximo. Vamos ver o que a gente vai aprontar com essa professora de novo. Gente do céu. Ela tá com o quê? Uma cestinha do quê? Ela acha que ela ganhou presente, né? Eu tô vendo ali. Acho que perfume, refrigerante. Ou ela vai dar pra alguém? Eu escolhi a chave de fenda ou esse negocinho de abrir a maçaneta. Então vamos lá. Esse negocinho aqui de abrir a maçaneta. Não, gente. É fogo. Esse negocinho é fogo. Vai queimar a mão dela. Não acredito. Olha, tá vermelho de tão quente. Coitada. Vai cair na escada, gente. O trampolim ou graxa. Isso aqui é graxa, né? Tá, eu vou na graxa. Gente. Gente, olha isso. Coitada. Meu Deus do céu. A cara dela tentando levantar. Ou é graxa ou é óleo queimado, né? Boa, consegui. Acertei. Agora vamos pra próxima trollagem dessa professora. Isso tá sendo os piores dias da vida dela, com certeza. Vamos lá, gente. Ela é música. Nossa. Ela tá tocando qual instrumento? Vocês sabem qual instrumento é esse? Deixa aqui nos comentários. Gente, eu vou colocar pimenta ou bolinhas de sabão. Eu vou colocar pimenta. Bolinha de sabão vai ficar divertido. E não é isso que queremos. Nossa. Pegou fogo na boca dela. Eu acho que ela vai atrair de água. Vamos ver. Nossa, que geladeira churru. Tá vazia. Gelo ou leite. Gelo ou leite. E agora, gente? Gelo ou leite? Eu acho que eu vou pegar o gelo. Tá, gente. Eu vou tentar o gelo. Vamos ver. Eu acho que vai queimar mais a boca dela, né não? Vamos ver. Ela tá desesperada. Eita, nóis. O leite, como é líquido, eu acho que ia aliviar. Vamos ver. Grudou. Grudou na língua dela. O gelo. Ela tá desesperada. Gente, ela vai atrás do que agora? Papel alumínio ou papel filme? Não. Papel alumínio não. Papel higiênico. Gente, e agora? O que eu faço? Eu vou no papel... Agora eu tenho que pensar. Eu vou no papel higiênico. Porque eu acho que não vai resolver nada, né? Ah, não, gente. Não acredito. Era pra pôr aqui. Ela vai conseguir passar. Ah, não falhei a missão. Meu Deus. Tá, gente. Calma aí. Eu já volto. Pronto, gente. Ela tá com o gelo na língua desesperada. Vai correr até o banheiro, né? Eu acho que é o banheiro. Porque é o papel higiênico. Eu vou colocar o papel filme. E ela... Nossa, gente. Ela não vai conseguir passar. E vai continuar com o gelo grudado. Ah, caiu no banheiro. Meu Deus. Coitada. Venci mais essa missão. E vamos pra próxima trollagem. Vamos ver o que espera essa professora. Essa professora é muito radical. Ela tá andando de skate. Então tá, né? Eu acho que é pra deslizar um prego ou um alicate. Gente, eu vou no prego. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso? Não tô entendendo. Ai, gente. Eu acho que vai impedir ela de deslizar. Nossa, travou o skate. Ela caiu. Deu um impacto, né? Ela caiu na lama. E o fósforo ou desinfetante. Eu acho que eu vou no fósforo. Vamos ver. É uma lixa? Que isso? Grudou no rosto dela. Ai, gente. Olha o que aconteceu. Coitada. Agora eu vou ter que escolher esses dois cremes. É um creme quente e um creme frio. Eu vou escolher o quente, que eu acho que é o que vai dar muito ruim. O que ela não poderia passar na pele dela, né? Que piorou tudo. Olha a situação do rosto dessa professora. Ai, essa trollagem foi demais. Coitada. Vamos lá pra mais uma trollagenzinha. Ela tá fazendo churrasco? Eu vou escolher o papel ou o esque... Não, isso aqui é óleo, né, gente? Eu vou escolher o óleo. Gente, que isso? Mas foi muito. Ai, não vai. Vai pegar fogo. Vamos ver o que vai acontecer. Deu certo? Não, não. Tá pegando fogo da churrasqueira. Meu Deus do céu. Ela vai pegar fogo em tudo, gente. Eu acho que deu certo, né? O ventilador ou a água? Gente, e agora? Eu vou no ventilador, que eu acho que vai piorar, né? Vamos ver. Gente, espalhou em tudo o fogo. Olha o que aconteceu. O fone ou pólvora. Eu vou escolher a pólvora. Vai explodir. Não, gente. Não acredito. Vai explodir. Não quero nem ver a explosão. Vai explodir. Nossa, meu Deus. Também foi tacar pólvora. Morreu? Ela morreu, gente? Gente, que horror. Não, essa trollagem, eu acho que de todas foi a pior. Eu acho que ela não tá viva, não, gente. Pessoal, então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like, ativar o sininho de notificações e compartilhe bastante esse vídeo. E bora lá pro próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí